Olá, voltamos, só que agora não sei onde é que tá... Ah, tá aqui. Beleza? Dando continuidade, quer dizer, as coisas que a voltametria cíclica, ela... Como que você analisa, como que você estuda, que parâmetros que você detecta. E aqui, por exemplo, naquela parte em que a gente mencionou... Ih, acho que agora eu já apaguei a parte que a gente mencionou. Não apaguei? Apaguei. Mas, apaguei, mas isso não quer dizer nada. A gente pode recuperá-la aqui, brevemente. Provavelmente vai ser um... Ixi, né? Lá não arriscar. Deixa eu ver aqui. Dois? É só dois? Só dois? Só dois? Só dois? É, só dois. Nesses estudos aqui em que a gente quer verificar, por exemplo, o mecanismo de reação aqui em cima. Aqui em Twitter, né? Porque a gente... Você dá uma olhada no jeitão. Aqui, os graus de reversibilidade e reversibilidade, um fenômeno de sortivo. Você identifica os valores dos picos. Você observa com a variação da taxa de varredura o resultado de corrente, principalmente. Determina alguns parâmetros eletrocinéticos, K0, alfa, etc. E você busca mecanismo de reação antes das simulações. Nesse sentido, nessa busca, o que a gente obtém é uma notação, chamada notação de Heim, que é uma notação clássica... Opa, cadê meu? Ah, tá. Vou tirar o mouse de cá. Que é uma notação clássica, na qual eu tenho basicamente o seguinte, ó. E é transferência de elétrons. E C é uma reação química. E essa é uma notação colocada de forma hierárquica, de forma sequencial. Então, quando eu tenho, por exemplo, um mecanismo tipo E, eu tenho uma reação de transferência de elétrons somente. Se eu tiver dois E, eu tenho duas reações consecutivas. Então, como está escrito aqui, ó. O produto de uma reação protagoniza a segunda reação, certo? Se eu tiver um CE, um mecanismo tipo CE, então eu tenho uma reação de troca de carga que é precedida de uma reação química. E se for invertido, que é muito comum, eu tenho uma reação química que sucede a uma transferência de carga. E aí, você deita e rola na complexidade disso. De tal maneira que se você expandir um pouco isso, você tem vários fenômenos que você pode avaliar. Então, por exemplo, veja um fenômeno sofisticado como esse, ó. Uma transferência múltipla de elétrons com uma reação química interveniente do tipo SE. Olha a sofisticação envolvida, certo? Então, a voltamentria cíclica é de todas as ferramentas diagnósticas que existem na eletroanálise, arrisco a dizer, com segurança, é a mais importante. E aqui consegue pegar mais informações relacionadas a transferência de cargas e mecanismos reacionais envolvidos. Tá bem? Por exemplo, esse é um perfil característico de um processo... Deixa eu ver se aqui tá, aqui não tá. De um processo de absorção ou de formação de um filme de riboflavina, vitamina B2, mas na superfície do eletroano. Então, é bem diferente do que aquele perfil clássico chamado duck shape, né? O perfil do patinho. É o duck de patinho. E aqui você tem também um formalismo matemático diferenciado pra você, por exemplo, a partir da carga de superfície, você calcular qual a cobertura ou a área de superfície coberta, no caso aqui, pela riboflavina. Entendeu? Ou o número de elétrons envolvidos. Tá certo? Então, esses parâmetros você acaba buscando também em função. E, pra terminar, um ciclo voltamograma sofisticado, em que você tem dois picos aqui anóticos e dois picos aqui catóticos. Aí você pode falar assim, mas inverteu? Você tava falando que o de cima era catótico? Se você observar aqui o eixo, a gente tá indo do menos positivo pro mais positivo. Então, o pico gerado vai ser um anótico. É aquela história da convenção internacional que, dependendo do livro que você pega, fica chato pra interpretar mesmo. Não tem jeito. Então, veja aqui como é bacana. Num experimento simples, e esses experimentos são muito rápidos, são experimentos de segundos, você consegue detectar, se existem dois picos, é que existem dois mecanismos de transferência de carga intervinientes em todo o processo geral da reação química que tá acontecendo ali. Tá bem? Então, essa era a observação do PowerPoint que eu queria colocar pra vocês. Certo? Então, esse é um apanhado geral da botanotria cíclica. A gente vai buscar depois a observação desse ciclo voltamogramas em software de simulação. Certo? Um pico, dois picos, reversível, irreversível, corrente mais católica, corrente menos anótica, e exercitar isso em relação a publicações científicas. Valeu!